Hoje em Salmo 27, versículo 14, para esse dia 21 de abril Espera no Senhor, se forte, firme-se teu coração e espera no Senhor Olha, tudo que as pessoas sentem e pensam é exteriorizado de algum modo Por isso, se você tiver pensamentos bons, você vai se sentir forte e tudo dá certo na sua vida O começo é por aí Nunca é demais dizer que a confiança em Deus, ou seja, a fé E também a confiança nas suas habilidades, naquilo que você é Tudo isso nos torna livres para servir as pessoas, para fazer o nosso melhor Para as pessoas, para os irmãos, para as irmãs Então, os nossos pensamentos, eles determinam a nossa vida Por isso, procure sempre pensar de uma forma boa, edificante, positiva Tudo isso transforma o nosso dia Pense nisso e tome posse Aproveite agora, no instante de silêncio, para conversar com o Senhor Se você precisar de um tempinho maior, você dá uma pausa aqui no vídeo e depois você retoma E que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se você gostou desse conteúdo, sempre dê um positivo, aquele sinal de positivo ali Que é o like, clica lá E também, eu peço a você que clique ali, onde aqui embaixo está escrito comentários Clique ali e deixe um recadozinho, um sinal Enfim, alguma manifestação toda tua aqui Isso faz com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas E você vai estar evangelizando Um grande abraço Muita paz E até o próximo 5 minutos com a palavra de Deus